Chagas, a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, apreendeu ontem quatro veículos roubados que estavam sendo comercializados na região de Peixoto. Os veículos apreendidos são estes que aparecem no seu vídeo. Um Honda HR-V, também um Chevrolet Onix e também um Volkswagen Gol e um Hyundai HB20. A recuperação dos veículos é continuidade da operação policial realizada na semana passada, que cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 58 anos de idade. Ele é investigado por vender veículos roubados ou adulterados nas cidades de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo e também Sorriso. Ele responde pelos crimes de receptação, estelionato e também adulteração de sinal de veículo automotor. Ele tinha uma experiência, uma boa experiência em camuflar um veículo que mesmo com busca e apreensão, poderia passar despercebido durante uma abordagem de rotina. Ele alterava os sinais identificadores dos veículos, que é como uma impressão digital do carro, como a numeração do chassi, por exemplo, que é bastante conhecida. Na semana passada, quando a Polícia Civil cumpriu mandados judiciais na residência deste rapaz, esse suspeito, a polícia prendeu quatro veículos, entre eles um Honda HR-V, uma Toyota Hilux, uma Fiat Toro e esse Citroën C4 Cactus, com indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Pois, com uso de instrumento abrasivo, ele fazia o quê? Ele pegava a numeração do chassi e alterava. A ação recuperou até agora oito veículos que foram roubados e estavam sendo comercializados por este suspeito. Ainda não foi divulgado quais destes veículos são pertencentes aqui de Sorriso, são frutos de furto ou roubo aqui da cidade de Sorriso, pois a polícia ainda trabalha para verificar os carros e fazer o confronto de identidade de cada item identificatório, para que assim possa localizar e devolver o veículo aos verdadeiros donos. Além disso, tem um fator bastante importante. Segundo o delegado de Peixoto de Azevedo, as vítimas que compraram deste suspeito também devem ser ouvidas. Ontem à noite, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta, apreenderam quatro veículos roubados aqui em Peixoto de Azevedo. Essa ação tem desdobramento na investigação da ocorrida na semana passada, que prendeu e fez busca e apreensão na casa de um senhor de 58 anos, que comercializava esses veículos roubados, oriundo de vários diversos locais do país, aqui em Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e também em Sorriso. No total, desde a semana passada, já foram oito veículos recuperados pela Polícia Civil e sendo vistoriados pela Polícia Rodoviária Federal, no sentido de poder encontrar quem são essas vítimas e restituir esses veículos. A Polícia Civil ainda trabalha na investigação para poder identificar outras vítimas que tenham comercializado veículos com esse estereonatário e também no sentido de devolver esses veículos para essas pessoas.